Existe uma imensa grave crise econômica, política, social e também moral. Diante desta crise dos 13 anos de governo do PT, não há uma saída imediata. E a tendência mais imediata é que nós tenhamos um tempo de crise prolongada. Das crises saem soluções e podem sair soluções mais conservadoras e podem sair soluções mais revolucionárias. O nosso papel é ocupar o espaço à esquerda que existe e ele existe. Resgatar as bandeiras, as lutas, a ideia da mobilização popular como saída para a crise política. A luta é um aprendizado, a luta é pedagógica e sem enfrentamento, sem conflito, não há crescimento de consciência política. Consumo não gera direitos e consciência. Gera melhorias, mas não consciência. O governo está cortando no orçamento 14 bilhões das universidades federais, da educação, atingindo frontalmente as universidades federais. Não adianta só austeridade fiscal. É preciso outras saídas, mas quais saídas? Aquelas que nós nunca tratamos. Por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública brasileira. O orçamento tem uma lógica. Ninguém pode gastar mais de 40% do orçamento pagando juros e depois querer atender a saúde, a educação, a moradia, o transporte e a infraestrutura brasileira. Porque não há esse dinheiro para fazê-lo. Então, nós temos que avançar e, certamente, apontar caminhos. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas é uma questão fundamental. O fim da propriedade cruzada dos meios de comunicação e o fim da posse das concessões pelos políticos que controlam as concessões das grandes redes de TV no Brasil inteiro. Se a Dilma persistir na questão do ajuste fiscal, não haverá como avançarmos no nosso país. Eu acho que a crise se instala definitivamente. A lógica de atender prioritariamente o mercado é a lógica do suicídio político. Mas é preciso realmente fazer uma análise precisa do que foram essas manifestações. Porque, se eu for pegar a declaração do ministro Rosseto, que disse que quem foi para a rua é quem não votou na presidente Dilma, eu acho uma declaração desastrosa. Porque tem mais gente ali. Tinha gente que votou na Dilma e foi arrastada. Tinha direita organizada. Tinham setores fascistas. Existem 33 parlamentares indiciados, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. É preciso ligar as pontas. A Veja não vai fazer isso. Ela botou o Eduardo Cunha hoje na capa. E falou, ele é o primeiro ministro. Ele que derruba ministro. Ele que governa hoje em primeiro lugar. E ele é uma figura, realmente, que partiu para a ofensiva. Mas pode cair. Mas pode cair. Isso vai depender de botar as tabuletas na rua com o nome dele e do Renan também. Entende lá? Tem uma bandeira agora que nos é favorável, que é o fim do financiamento empresarial de campanha. Essa tem que ir para a rua já. Colocar o Gilmar Mendes na berlinda. Linda, devolve Gilmar. Faz um ano que ele está sentado em cima da ADIM, da OAB. Porque o que vai unificar são as bandeiras. Não é se eu sou do PT ou do PSOL. São as bandeiras que vamos levar à rua. Essa é a questão central. Tem bandeiras que não são nem tocadas. Vocês já viram que tem 12 ruralistas na Lava Jato? E eles são hoje a força mais abancada, uníssona, suprapartidária, que não deixa fazer reforma agrária, que é responsável pela violência no campo, pelo trabalho escravo e pela não demarcação das terras indígenas. Não vai ser possível defender o governo se ele não se defende, ou seja, se ele não dialoga com os setores que querem mudança social, que querem manutenção dos seus direitos e assim por diante.